Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega, 3 na sequência Música Câncer, do dia 13 de abril de 2017 Com a lua em escorpião, nem tudo na vida a gente consegue entender Por isso, às vezes é preciso sentir canceriana E você sabe muito bem disso No amor, se estiver namorando, não se isole, saia junto com a galera Se estiver solteira, pode pintar um clima com alguém da turma Nas amizades, mantenha leveza e evite brincadeiras que possam magoar Na escola, solte a imaginação Aquário, do dia 13 de abril de 2017 Sua cabeça anda mil por hora e é preciso se concentrar um pouco mais No amor, é melhor se proteger um pouco mais Não é hora de se expor Nas amizades, tudo vai bem Passe mais tempo ao lado da galera Na escola, o vinho é de diversão, agitação Mas não deixe a mente dispersar Ares, do dia 13 de abril de 2017 Com a lua em escorpião se opondo a Marte O momento pede um pouco mais de calma e paciência No amor, fale menos, brigue menos e beije mais Nas amizades, você está a fim de conversar por horas e horas Na escola, você está indo bem Continue assim Bandera pontos Aos dias Aos dias Aos dias